Eu acamparei a calma no perigo. Só que eu tô de mim, mas aqui é o Nizinha Rosa. Mano... É... Cara, agora eu me enrolei inteiro. Você já foi alguma vez no banheiro pra cagar e acabou o papel? Isso com certeza, acontece em todo mundo, né? Ah, uma hora ou outra acontece, né, mano? Nas mulheres das famílias. Porque a hora que eu fui dar uma cagada, e acabou o papel. Mano, calça baixa, você andando com as pernas meio arriadas, assim, tipo, pra bunda não relar uma metade na outra. Meu Deus. Indo buscar o papel, cara... Aquilo... Mano, meleca demais a bunda, velho. Que desnecessário, né? Não precisava ter falado. Vamos começar de volta? Vamos, vamos... Mano, por favor! Soquita de mimosa, que é o Nizinha Rosa! Mano, a cara não girou! É... Eu precisava compartilhar com você isso, mas... Entendi. Ah, cara, eu acabei meio rolo de papel, mais limpando as pernas do que a bunda, velho. Eu imaginei você que nem o Siri! Siri, gente bosta! É isso mesmo, caralho! Pula, pula! Eu vou te esperar aqui! Aê! Caralho! Esse aqui é diferenciado, mano. Esse aqui tá cheio de pereba, hein, mano. Cheio de pereba? Tá cheio de pereba. Tá parecendo até meu pintinho! É... É... É, hoje tá que tá, né, cara? Hoje tá que tá! Hoje tá complicado! Ó, mas ó, é... Piore do espaço, é realmente que nem esse pintinho mesmo. Acabei de falar assim, tá cheio de pereba do espaço. Ah, é? Beleza! Ah, uma das partes do Hork tá aqui! Dá um beijinho! Eu vou falar... Beija no meu piore do espaço aqui! Isso é uma coisa que eu nunca vou falar na sua vida, que você vai ouvir eu falando! É que eu quero beijar seu piore do espaço, tá? É que a gente já tem o nome mais íntimo, né? Ah! Ué, mas o que eu tô fazendo aqui, mano? Mano! Mano! Você tá perdido aí, cadê tu? Eu caí no quadro de uma rainha, eu tô achando. Puta, cadê? Eu não tô vendo você no... Ah, tô vendo agora. Pera aí, tô descendo aí. Não, 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 não! Desce não! Aqui é... Não! Puta, tô subindo, tô voltando, tô voltando! Eu acho que era uma rainha, o bicho era grande. Eu não sei se eu desesperei, eu não sei exatamente. Ah! Olha eu aqui! Eita! Mano, já conquistamos essa bagaça aqui. É, vamos sair fora! Chega aí, ó! Vem voando, porra! Você não tem asa de espaço? Oh, wait! Sai, eu tenho! Não tenho, meu! Eu sou pobre, caralho! Filha da puta! Você vai ver, eu vou cortar essas asias. Tu aí? Quero ver se voar sem asa. Ah, tem um bicho... Me pôtreje! Caralho, o bicho tá feio, ó! Se puder não pisar no chão... Floor is lava! Ah, Floor is lava, beleza! Rapaz! Ai, pisou! Cadê o bagulho? Mas lava, pisou! Tá aqui, ó! Achou? A parte do corpo dele? Essa caixinha aqui? Ah não, aqui ó! Avistei uma rainha próxima, blá blá blá! Achei! É o pé dele, mano! Caralho! Mano do céu! É o pé direito dele! É o pé direito dele! Desculpa! Lurubique! Desesperei! É... Ele tá sem o dedão, mano! O... O seu! Direito! E não tem o dedão, né mano? Perfeito! Não tem? Eu não vi! Ótimo! É o meu pé favorito! É o meu pé favorito! Caralho! Ó, podia ter uns veículos aqui pra quem não tem asa espacial, né? Olha, eu não sei você, mas já tô a voante! Aparentemente a gente precisa de um núcleo de energia! É isso? Não! Ah, não sei! Aí! Encontra e reinicia o terminal! Beleza! Mano, apareceu outro robôzinho aqui, tipo Herc! Ah! Proteja! Enquanto ele tá... Beleza! Nossa! Agora segura! É agora que eu vou usar a minha demolidora, velho! Melhor a arma! Caralho! Demolidora de... Botão! É! Uma bosta essa arma! Botão que eu faço no sentido do cu! Ah! Tá vindo aqui! Ah! Se pá de perto ela fica melhor! Mas o foda que eu... Caralho! Porra! Demolidora mesmo! Não! Tem um robôzinho ali... Que a gente tem que proteger... Really, nigga? Demolidora mesmo! Pera aí! Pera aí! Tuas pernas... Morreu de ladinho e tá dormindo! Levanta! Levanta! Morri! Morri também! Really, nigga! Eita, mano! Olha nós dois, velho! Um do lado do outro! Ah! Meu Deus do céu! Caralho! Foi meio deprimente! Chegante! Chegante! Ah! Se eu tivesse uma asa espacial, se pá eu chegava, eu não conseguia chegar! Ô bosta! Fizei no chão! Fizei pra lá! Ah! Se foder com a minha demolidora na sua boca! Tau! 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 Nossa! Não errou! Gente, é! Tá fora! Again! Again em inglês significa você é muito ruim! O bicho tá em cima de você ainda! Ai, caralho! Ele tá amando meu corpo! Ah! É você que tá atirando nele? É o BroBow que tá atirando nele, eu acho! É! Sou eu que tô do seu lado ali, ó! Eu sou aquele ali que tá do seu ladinho! Tá! O negócio é o seguinte! A gente tem que ir igual o Star Trek, né? Higher Ground! A gente tem que ir no... Higher Ground! Star Trek, né? Star Trek, mano! Acabou louco, tio! Ah! É! Vai! Vamos! Tem que ser Higher Ground! Higher Ground! Igual a Star Trek! Mano, esse teu bagulho de voar é muito injusto, cara! É uma delícia! É, velho... É delícia pra quem tem, né? Pra quem não tem, ficar só olhando... É, você tem que... Ah, caralho! Tem que começar a economizar aí, mano! Pra gastar na... Não tô... Não tô sabendo administrar meu dinheiro! Mano... Meu Deus! Eu morri! Cadê tu? Ah, velho... Pera aí, eu te levanto aí. Tá muito difícil, cara! Venha! Boa, boa, boa! Venha! Não, tá difícil! Tá, mas a gente consegue! Mano... Tem um bicho que fica de longe, tacando cocôzinho! Atrás de você, Ti! Olha pra trás! Ah! Ah! Caralho! Caralho! Volte à vida! Boa, porra! Aí sim! Acho que vai ser esse... Esse cara é muito... Ele é muito forte! Ele é muito forte! Matei! Nossa Senhora! Boa! Ele é muito forte! Não, é porque eu já tô atirando nele com essa demolidora há um bom tempo, tá ligado? Ele não morria nunca! Ah, caralho! Olha a pistola! Atrás de você, Ti! Aí, salvei você! Caralho! Eu sou uma verdadeira batata, velho! Eu tô cheio das asas baciais, demolidoras... Pula e fica voando! É verdade! Aí, caralho! Não tinha pensado nisso! Não tinha pensado nisso! Boa! Toma, milho! I confessate that I didn't... 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 Acho que o robôzinho tá bem, né? Tá bem! Tá de boa! Núcleo de energia. Você precisa encontrar um núcleo de energia para usar... Puta! Onde que tem um núcleo de energia para encontrar? Ah, meu Deus! Pera aí... Me... Me... Me potreje. Núcleo de energia. Achei um. Achou? Boa! É... Mas a gente vai ter que ir lá buscar, tá? 198. Partiu. Tô atrás de você. Um pouco mais lento porque eu não tenho asas. Não tenho asas! Cadê o núcleo de energia que a gente veio? Aqui pra... Por causa do núcleo, né? Enfim... Porque eu não faço ideia onde que tá. Ah, tá! Tá dentro da rainha, porra! Ah, porra! Tá no loot da rainha. É. Eu acho. Caralho. Tô socando a rainha. Você tá socando ela? Cheguei na rainha também. Saquear. Coração da rainha. Coração da rainha. Núcle de energia, caralho! Agora a gente volta ali no depósito de robô. Insere! 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 Olá! Tô chegando! Acredita que a gente vai ter que refazer isso aqui? Por quê? Porque a gente não tava com o núcleo de energia. E ele vai ter que reparar de novo. Sério? Puta merda, velho! Não! De boa! De boa! Come! Vai, vai, vai! Mano, eu tô levando um pau aqui embaixo. Aqui em cima, quer dizer? Não, 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 não! Total do higher ground! Puta, nervosão! Tem que matar primeiro esses grandão, velho. Nossa, eu vou morrer. Ai, caralho! Aê, aê! Ativar com o núcleo de energia! Uh! Ah! Ah, agora vocês saem correndo, né? Filão da puta! Corre! Foge mesmo! Merdão! Olha! Nervoser! Nervoser! Ah, não é possível! Aí a gente desbloqueou uma arma chamada Nervoser! Nervoser! Mano! 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 Caralho! Você tava fazendo uma geração aí! Caralho! Caralho! As pessoas nem sabem, né? Quem inventou? Eu acho, né? Não é! Não foi! Nervoser! Na vida! Foi da boca do Tomé! É, na verdade! Foi dos blogs de humor! Acho que foi a Negão! Foi trolando! Foi Leninja! Que começou a ousada! E botou na boca do povo! Pegou! É, os blogueiros fazendo geração aí! Era youtuber! Fazer piscina com Nutella! Eu sou um vídeo privado pra minha mãe! Olha no que deu! Ela apagou na minha boca! Caralho! A gente pode ser processado por essas coisas? Pode, né, mano? Melhor... Ah, não sei! Essa parte aí, vamos! Ah, tira a parte do blogueiro também, pra você... Acho que você ficou meio sem graça! É, tipo, porque... Não tem como ser orgulhoso, né? Ser blogueiro, né? É que realmente foi a primeira vez que eu escutei na minha vida! Não, mas foi mesmo! Saiu dos blogs mesmo, mano! Pode crer! Fala! Então, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Quem curtiu, não deixe de dar aquele seu like maravilhoso! E compartilhar nas redes sociais certo, meu amigo de Jarroja! É isso aí! Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se! Estamos aqui todos os finais de semana! E a gente vê vocês na próxima semana! Morre não! E é isso! Adiós! Tchau! É isso aí! Um abraço, até a próxima e... Tchau!